Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Gilson Oliver. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar falando aqui a respeito dessa planta aqui, que é a Urucum. É uma planta muito importante para a nossa saúde. Se você ainda não explora os benefícios dessa planta aqui, sinto muito a me informar, você está perdendo muita coisa boa aí para a sua saúde, tá bom? Fique comigo nesse vídeo que eu vou estar mostrando para vocês alguns benefícios que essa planta pode trazer para a sua saúde. Música Bem pessoal, essas são as plantas de Urucum. Urucum é uma planta nativa das Américas Tropical, uma planta muito utilizada na cultura indígena. Na cultura indígena ela é conhecida como Urucum, que significa vermelho. Muita gente conhece como Corante, muita gente conhece como Arikuia, a gente conhece aqui como Arikuia. E muita gente conhece como Urucum, que é o seu nome aí científico. Essa planta, ela traz grandes benefícios para a sua saúde. É uma planta muito rica em vitamina A, que é excelente aí para a sua visão. É uma planta que tem propriedades antioxidantes, né? Ou seja, vai ajudar aí na redução do envelhecimento da sua pele. É uma planta também antibacteriana, você pode estar utilizando ela para combater aí bactérias que possam atingir a sua pele. Também tem propriedades protetoras para a pele, que você pode utilizar como um protetor solar. Inclusive, os indígenas utilizavam bastante ela com o azeite misturado, essa parte de dentro da semente aqui. E passava sobre a pele, né? Para fazer algumas pinturas, tanto para rituais das suas religiões e também para proteger de queimadura solar. Para se proteger aí dos raios solares. O urucum, ele possui essas sementinhas, que tem uma cor muito forte, que é utilizada para fazer um tempero que a gente conhece como coloral, que é uma mistura dessas sementes aqui torrada e pisada junto com a farinha de mandioca ou farinha de milho, que dá a origem àquele tempero que a gente conhece aí como coloral ou corante. O urucum também é muito rico em propriedades que podem prevenir, né? Ou inibir células cancerígenas. Então, você pode estar utilizando o urucum nessa finalidade aí também. E por fim, o urucum tem substâncias também muito benéficas ao seu coração. E também pode prevenir aí inflamações que venham a decorrer aí de algum ferimento, alguma coisa. Você pode estar utilizando também o urucum para combater inflamações, tá certo? Bem, galerinha, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha. Deixe seu comentário aqui abaixo. Se você conhecia os benefícios do urucum para a saúde, deixe seu comentário aqui. Entre no nosso grupo do WhatsApp, que o link está aqui na descrição. Siga lá o nosso Instagram e até o próximo vídeo, se Deus quiser.